Mário Jorge Lobo Zagalo Um dos maiores jogadores da nossa história Um dos maiores treinadores do nosso país Infelizmente essa semana teve que nos deixar Mas não antes de deixar a sua marca O seu legado, a sua história Para que as próximas gerações conheçam e saibam quem foi ele Hoje nós estamos aqui no cemitério São João Batista No bairro de Botafogo, Rio de Janeiro Visitaremos o túmulo dele Para deixar as nossas preces, todo o nosso respeito e carinho A essa figura inesquecível do nosso país Pois Zagalo, que para sempre sua história seja contada Olá família Meu Brasil de Histórias Hoje o nosso homenageado será o grande campeão do futebol brasileiro O grande técnico Zagalo Seu nome completo Mário Jorge Lobo Zagalo Ele nasceu em Maceió, Alagoas No dia 9 de agosto de 1931 Chegou no Rio de Janeiro ainda no colo da mãe E cresceu morando no bairro da Tijuca Seu pai, Haroldo Cardoso Zagalo Estudou na Inglaterra E sua mãe Antonieta foi internada em um colégio francês Seu pai era o representante comercial de uma fábrica de tecidos Que pertencia ao seu cunhado no Rio de Janeiro E tinha planos que seu filho Zagalo terminasse o curso técnico de contabilidade Para que o mesmo seguisse a mesma carreira profissional do pai Naquele tempo, a educação dos jovens tijucanos Era entregue quase sempre ao Colégio Militar Ou ao Externato São José Uma escola de orientação católica Dirigida por padres maristas Foi no Externato São José Que o menino Zagalo Dê seus primeiros sinais de brilhantismo Com boas notas E uma ótima conduta escolar As peladas na rua ou no terreno do derby clube Eram feitas sem o conhecimento do pai A habilidade para o futebol apareceu primeiro nas peladas E mais tarde no time amador do Maguari Posteriormente, Zagalo ingressou nas divisões amadoras da América do Futebol Clube Que ficava próximo de sua casa E onde também praticava natação, vôlei e tênis de mesa Foi no antigo estádio da rua Campos Salles Que Zagalo calçou sua primeira chuteira Naquela época, o esporte foi ganhando mais popularidade Esse instalou com força Nas camadas mais pobres da população brasileira Adquirindo com isso Uma imagem marginalizada Então, Zagalo contou com a ajuda do seu irmão Fernando Henrique Para convencer o seu pai Para que ele continuasse jogando Seu irmão argumentou ao pai Que também existia jogadores de futebol oriundos da classe média Como Evaristo de Macedo e Joel Martins Que mais tarde foram companheiros de Zagalo no Flamengo Na qualidade de sócio contribuinte Na qualidade de sócio contribuinte Zagalo pagava para jogar Condição que fazia do futebol Uma super e saudável atividade esportiva Recomendada para qualquer jovem de sua idade Porém, aquela brincadeira ganhou áreas de seriedade Com sua ascensão em 1948 Ao quadro juvenil do América Na época, Zagalo ainda jogava em meia esquerda Pouco depois, em razão da grande concorrência existente No meio de campo Zagalo foi aproveitado como ponteiro esquerdo De onde não saiu mais O formiguinha, apelido que ganharia mais tarde Compensava sua frágil composição física Com uma boa técnica e muito trabalho em campo Zagalo foi escalado para trabalhar na segurança Durante o confronto da Copa do Mundo de 1950 Contra Uruguai Já que na época, ele servia no destacamento Da polícia do exército No 6º Batalhão do Quartel da Barão de Mesquita Onde ficavam os esportistas Foi sua primeira experiência diante Da dura realidade do futebol Contratado pelo Clube de Regatas do Flamengo Em 1950 para jogar no futebol juvenil Zagalo batalhava por uma oportunidade Sério, habilidoso e dotado de um fôlego privilegiado Foram esses atributos que o levaram para disputar O primeiro campeonato brasileiro de amadores Em 1951, quando faturou seu primeiro título Já como titular absoluto na linha de ataque Que contava com Joel, Moacir, Índio, Evaristo e Didi Zagalo entrou para o livro de história Ao conquistar o tricampeão carioca Como jogador do Flamengo Zagalo disputou o todo 205 jogos com 128 vitórias 38 empates, 39 derrotas e 29 gols marcados Mais tarde, como técnico do Flamengo O Velho Lobo comandou o time em 236 partidas Com 116 vitórias, 59 empates e 61 derrotas Zagalo fez sua primeira partida na seleção brasileira Em 4 de maio de 1958 Exatos 35 dias antes da abertura da Copa do Mundo O compromisso fazia parte da disputa da Taça Oswaldo Cruz A boa atuação e os dois gols marcados na goleada de 5 a 1 contra o Paraguai Foram determinantes em sua convocação para o Mundial da Suécia Depois da consagração da Copa do Mundo de 1958 Zagalo conseguiu o próprio passe pela quantia de 100 mil cruzeiros O ponteiro esquerdo acertou suas bases com um Botafogo de futebol e regatas Em 11 de julho de 1958 Zagalo fez parte de lendárias formações de ataque com craques como Garrincha, Didi, Amarildo, Paulo Valentim, Quarentinha e tantos outros No início dos anos 60, Botafogo e Santos dominaram o cenário do futebol brasileiro Isso proporcionou a Zagalo o bicampeonato carioca em 1961 e 1962 Além da conquista do torneio Rio-São Paulo Aos 34 anos e devidamente consagrado Ele fez sua partida como jogador profissional Ao todo formou 299 participações e 22 gols marcados pelo Botafogo Em seguida comandou o juvenil no próprio Botafogo Onde mais tarde também trabalhou com os times cariocas e um de São Paulo Que são Bangu, Fluminense, Vasco da Gama e Portuguesas de Desporto Além da passagem pela Arábia Saudita e Emiradas Árabes Mas sua caminhada como treinador ficou marcada pela sua forte identificação com a seleção brasileira Zagalo foi tricampeão mundial do México na Copa do Mundo de 1974 Em 1993 foi apresentado como coordenador técnico do treinador Carlos Alberto Parreira Com importante papel na campanha do tetracampeonato do Mundial de 1994 Zagalo era um homem supersticioso e tinha fixação com o número 13 Lembrado pela frase Vocês vão ter que me engolir Ele faleceu aos 92 anos no dia 5 de janeiro de 2024 Com falência múltipla dos órgãos E está sepultado no cemitério São João Batista Fiquem agora com as imagens do túmulo desse grande jogador e técnico da nossa seleção brasileira Com o Elson Rocha Família, estamos chegando aqui no túmulo do nosso querido Um dos maiores atletas da nossa história Que com tantas alegrias nos trouxe Que foi o Zagalo Mandar aqui um grande abraço a todos os familiares Dizer que essa homenagem É com todo respeito e carinho A essa figura inesquecível do nosso país Como vocês podem ver Está cheio de flores ainda aqui Muitas faixas de dedicatórias Vamos ler algumas dessas faixas aqui Para ver quem são Vamos ver essa aqui Peço licença aqui A toda a família As nossas mais sentidas condolências Descanse em paz FIFA Deixa eu ver essa aqui de baixo Nossa homenagem ao grande Zagalo Exemplo de brasileiro que não desistia nunca Presidente Lula e Janja Vamos passar para o outro lado ali Para ver se a gente consegue ler mais alguma Homenagem nacional do Atlético Clube Homenagem do Nacional Atlético Clube Ao querido companheiro Zagalo Nossa saudade Aqui A memória do velho lobo Zagalo Dedicado à grandeza do futebol Conquistas e paixão serão eternamente lembradas Homenagem do cruzeiro Homenagem do cruzeiro a esse ícone inesquecível Sincero pesar Clube de regatas do Flamengo Vocês podem ver Vários clubes Dedicaram uma homenagem a ele Obrigado por tudo Do confederação brasileira de futebol Deixa eu colocar aqui para cima Porque está voando Passar para o outro lado novamente Encerrarmos o vídeo Tem várias outras homenagens Aqui no túmulo E essa é a nossa Pois Zagalo Que para sempre sua história seja contada E essa é a nossa